E como eu não era muito chegada em humanas, eu não gostava muito de humanas, mas eu tinha na faculdade, por exemplo, de psicologia, eu tinha sociologia, eu tinha matérias de filosofia que você tinha que escrever. E eu lembro que eu escrevia que nem uma doida. Tirava nove, dez, sabe? Mas eu não achava que eu tinha domínio sobre a escrita, eu achava que eu era boa de ideias. E aí continuei fazendo esse tipo de coisa. Só que eu achava que eu jamais teria coragem de publicar um texto meu. Eu tinha uma autocrítica muito grande, entendeu? Eu achava que eu escrevia para eu ver, para eu ler, mas não para publicar. E aí... E aí quando surgiu essa história? Que o Mutsu, que era nosso amigo, frequentei a casa dele há muito tempo, colunista fantástico. Atenção, vamos só dar essa referência, para quem está chegando agora, Agora, o Mutsu Yoshizawa, talvez um dos precursores, primeiros colunistas aqui de Mogi, né? Ele pegou uma fase do glamour, né? Final dos anos 50, 60, não é? Era criança ainda, mas ele já existia. Ele era uma pessoa muito bem formada, falava francês, era um cara muito alinhado, muito correto. É um grande colunista, cheguei a conhecer. É uma gracinha de pessoa, Mutsu. Um amor de pessoa. Música 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 Obrigado.